Sejam bem-vindos, cabelo do Monsego, meu nome é Fábio, vamos lá para mais um resenho de A Saga do Batman, essa vez é edição número 26 aqui, reunindo histórias inéditas, histórias publicadas uma vez no passado, temos tramas boas e ruins, já adianto para vocês. Quadrinho com preço de capa de R$39,90 com 144 páginas, publicando no Tech TV Comics 632 a 637. Então bora trazer uma breve análise do quadrinho aqui do encadernado, mas antes não esqueça de curtir e comentar, quero saber a sua opinião sobre esse quadrinho, bem como se inscreva se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Mais uma edição de A Saga do Batman, 26ª, para a gente conferir aqui. Temos uma lambadinha aqui, essa capa é bonita, gostei bastante do trabalho. E temos aqui a quarta capa, A Volta do Golem em Gotham, ou de Gotham, uma edição focada aqui na revista Tech TV Comics, para dar uma boa publicada nas edições que estavam faltando. Ficamos em um bom período com histórias ou minisséries do Robin, agora voltamos ao Batman efetivamente. Temos aqui roteiros de Peter Milligan, Kaye Puckett e Louise Simmons, com os desenhos de Jinha Paro, Tom Mandrake, Luke McDaniel e Jim Fern. Então começa aqui com a Tech TV Comics 632, com a última parte da história do Golem de Gotham, quando nós temos lá então um personagem que é judeu, que vê vários malucos neonatistas, profanando túmulos de pessoas judias aí, convocando então o Golem para acabar com essas pessoas maldosas em Gotham. E você tem toda uma construção que envolve o próprio Golem aqui, quem que é essa pessoa, qual que é a relação com o passado desse personagem judeu. Uma história que é bem politizada assim, mostra momentos intensos, e até algumas feridas na vida desse personagem com o passado lá na Alemanha nazista. Então é uma história que tem uma boa discussão envolvendo os personagens aqui. Até eu acho o final aqui bem intenso também, quando nós temos o Batman enfrentando o Golem e precisando acabar com ele, destruindo então essa figura. Mas a única pessoa que pode fazer isso é esse personagem judeu, que conforme eu destaquei, ele tem várias feridas na sua vida passada, de torturas, de ameaças e assim por diante. E o Batman acaba fazendo uma ameaça nele aqui para impedir então o Golem. O Homem-Morcego até se compara com o passado, com essas pessoas que fizeram mal para esse personagem. Então é uma história que acaba tendo uma discussão importante na maneira como o Batman age. Então eu curti esse trabalho que o Peter Milligan fez aqui junto com o Dinhaparo. Aí nós passamos para outra história do Peter Milligan, que é a crise de identidade com o desenho Tom Andrake. Essa história aqui é bem interessante e que serviu de certa maneira de base para um episódio de Batman The Limited Series. Quando o Batman, ele acha que está sendo enganado por alguém, pois não existe mais nenhum resquício de que realmente ele é o Homem-Morcego. É uma história que no episódio lá do Batman The Limited Series, era toda uma trama envolvendo um chapeleiro louco, e que você tem uma surpresa no final. Não vou colocar o spoiler aqui do que está acontecendo, mas o Bruce Wayne faz toda uma investigação ali, tentando de alguma maneira reaver a sua identidade para qualquer vilão que esteja ameaçando ele, incluindo ir atrás do Batman que existe em Gotham, que não é ele. O que será que está acontecendo? Eu gosto de como é trabalhado essa versão do personagem, essa espécie de conto imaginário do Homem-Morcego em uma Gotham City onde o Batman não é o Bruce Wayne. Por mais que exista uma explicação no final do que está acontecendo, quem está por trás de todos os planos. Não é um inimigo conhecido, vou dar um semi-spoiler aqui, mas eu gostei da história por completo. Talvez a revelação seja mais ou menos. Mas esse exercício feito pelo Peter Milligan aqui do Magotan, onde o Bruce não é o Batman, é uma história muito proveitosa. Então, para mim, foi a melhor história do encadernado. Já na terceira história aqui, nós temos uma trama do Caley Puckett com os desenhos de Luke McDonnell, onde nós temos uma espécie de dois detetives um pouco mais idosas investigando o caso de um homem que foi morto em uma estação de trens. Enquanto o Batman também está atrás dessas informações após ver um crime cometido. E o caminho desses dois, ou desses três personagens, acabam se cruzando quando as suas investigações também se cruzam. É uma história divertidinha para você ver a interação do Batman com outros personagens que são detetives. e ver toda uma construção aqui de uma história que tem esse teor um pouco mais revelador para o final da trama. É toda uma trama construída aqui, então, para você ter uma surpresa também de quem está por trás de todos os crimes. É aquela história detetive básica que a gente acompanha envolvendo o próprio Homem-Morcego. Confesso que essa história não me atraiu tanto quanto as outras. Eu achei um pouco maçante como as revelações vão sendo feitas durante a trama. Então, não me agradou tanto. É ok, a ideia é interessante. Gosto de ver esse lado um pouco mais detetivezco do Batman sendo explorado. Mas, para mim, não foi uma história que foi atrativa. E fechamos o encadenado com esse arco em três partes aqui chamado Jogos Mentais, onde a Louise Simmons, que faz o roteiro, e o Jim Fearn, contam uma trama bizarra aqui que, basicamente, Gotha é invadido por videogames. Me parece aquela trama, assim, quando os videogames estavam se popularizando cada vez mais, principalmente nos anos 90, e os jovens começaram a tomar gosto pelo Intendinho, por exemplo, aí nós temos, então, os roteiristas aqui da DC falando pô, vamos fazer uma história nesse sentido, né? Já que a garotada gosta desse negócio de videogame, vamos fazer uma trama, então, que envolva esse enredo. E, basicamente, aqui nós temos, literalmente, coisas mundanas de Gotham City, como um carro, um poste e assim por diante, virando inimigos de um jogo de videogame. Jogos eletrônicos esses conhecidos. O próprio Tim Drake joga alguns games e o Batman identifica alguns inimigos que ele enfrentou em Gotham. E aí fica a pergunta, o que que tá acontecendo? Como é que tá aparecendo esses inimigos aí de videogame? A investigação parte do Batman, ou mesmo, tem parte do Comissário Gordon? O próprio Comissário Gordon aqui, que tá se recuperando depois de ter um infarto, pega a gosto pela jogatina aí do Intendinho, por exemplo. Tem um momento aqui que o Gordon aparece jogando Intendinho, que é muito engraçado. Ó, por exemplo, aqui ele tá jogando, né? Mas mais pra frente vai aparecer cartucho, console e tudo mais. A história toda nesse primeiro momento vai contando todas essas adversidades que o Batman passa em Gotham City, enfrentando esses monstros malucos que vão aparecendo. Não só em Gotham City, mas na própria Batcaverna, tanto o Homem-Morcego quanto o Menino Prodígio passam por problemas aí com monstros malucos do videogame aparecendo. E aí que eles vão chegar então até o nome de um garoto, que era um gênio do videogame, conseguiu ganhar algumas competições, que pode estar então criando esses monstros na cidade. Uma trama bizarra, né? Um enredo muito maluco. Ó, conforme eu destaquei aqui o cartucho de Intendinho, o Gordon alugou, comprou vários jogos, tá instalando aqui no Intendinho e ficou jogando a noite inteira. Até você ver aqui a trama falar muito sobre essa questão de, talvez vício de videogame, porque o Gordon senta pra jogar aqui e ele acha, ah, em cinco minutos eu já vou fazer minha investigação envolvendo esses games. Ele fica lá um bom tempo, sem saber quantas horas se passaram. Será que os quadrinistas estavam fazendo uma espécie de crítica, o que era o hobby do videogame da garotada nos anos 90? Pode ser que sim. Bom, a investigação então leva o Batman e o Robin até o asilo Arca, onde eles podem achar esse garoto, que era um gênio do videogame, e tentar descobrir o porquê ele está criando essas ilusões na cidade. É então que a gente vai descobrir quem está por trás realmente disso tudo, que acaba sendo um detento do asilo. Que honestamente, pra mim, essa é a parte mais fraca da história. A história por si já é meio bizarra, assim, né? Realmente parece um enredo que ele quer pender pra um lado meio vazio. Mas o que envolve aqui as motivações desse personagem, desse antagonista, que levam ele a prender, então, o garoto que criava as ilusões, é muito fraca, é muito vazia. Dando um pequeno spoiler aqui, ele acabou perdendo uma competição pra esse garoto, e isso acabou, então, motivando ele a ir atrás do rapaz, tentar prender ele. Nossa, é muito fraco. Realmente, essa é a parte que acabou fazendo com que a história decaísse ainda mais. Então, pra mim, essa trama, ela até que poderia ser interessante, poderia ser divertida em alguns aspectos, sobre esse lance de você trazer um pouco a percepção do videogame nos anos 90. Mas a trama acaba tendo, então, esse vazio no que envolve a construção do seu antagonista. Quando você vai chegando mais pro final aqui, que as ilusões começam a ficar meio bizarras, mas, realmente, a história, ela se perde um pouco. Então, pra mim, acaba sendo o que é menos atrativo pra este encadernado aqui de A Saga do Batman, volume 26. Eu acho que eu entendo porque não foi publicado pela primeira vez, ou melhor, não foi publicado pela editora Abril, lá nos anos 90, aqui no Brasil. Mas, enfim, né, temos que passar por histórias boas e ruins também, durante toda essa maratona de revisão das histórias cronológicas do pós-crise. Então, esse encadernado acaba sendo satisfatório pelas histórias escritas pelo Peter Milligan, principalmente Crise de Identidade. Uma história bem legal ali, sobre esse lance do Batman, não ser o Batman, ou melhor, o Bruce Wayne não ser o Batman. Agora, realmente, a última história, o arco de histórias que envolve ali, os jogos de videogame, esse ficou devendo. Fica pela curiosidade na percepção do que envolve os videogames, na época ali, pelo grupo de quadrinistas. Só isso mesmo. Antes de continuar, não deixe o meu comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um outro quadrinho com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Pirine, qualquer outra loja de internet, de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Então, encadernado da saga do Batman, que traz altos e baixos. Peter Milligan sendo o melhor trabalho aqui. Já o final, com esse arco do videogame, o negócio fica bem abaixo. Então, para este encadernado, para este quadrinho da saga do Batman, eu vou dar a nota 7, quase, quase não ficando na média. Enquanto esse período do Batman nos anos 90, nós teremos boas histórias, ao mesmo tempo nós teremos histórias que são bem aquém daquilo que a gente gostaria. Faz parte. Mas, ainda assim, para quem gosta de uma trama tão interessante, tal qual o Chris Identidade, e com o Batman tentando descobrir o que está acontecendo com a sua própria identidade, acaba valendo uma leitura. Então, reforço aqui. Já leu esse encadernado? Quais são as suas considerações envolvendo essas histórias? Traga os comentários, ao mesmo tempo veja outro vídeo do canal. Com a playlist, então, envolvendo as resenhas e informações de lançamentos da coleção A Saga do Batman. Deixa aqui o emoji, morceguinho, bem como as palavras, A Saga do Batman, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, bem muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para você noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti